olá meu povo lindo tudo bem com vocês espero que todos estejam bem pessoal chegamos a mais um vídeo hoje que é um vídeo bastante triste muito triste e para quem não conhece eu chamo Eunice Mor em Moçambique gente amo o Brasil e vão entender porque que eu tô a dizer que o Brasil e Moçambique estão de luto gente porque tanto Moçambique como Brasil conheciam a Natalie que é uma youtuber de Moçambique né não sei se estou a pronunciar bem o nome dela ela é uma youtuber moçambicana que perdeu a vida né gente a praticamente uns três dias né porque eu estou a gravar hoje aqui as pessoas até já vinham comentando no meu canal a Natalie faleceu eu já sei sim mas infelizmente ainda não temos assim uma coisa concreta do que aconteceu com ela né mas até hoje se sabe que ela estava grávida e perdeu a vida neste procedimento da gravidez e gente às vezes dá um pouco de raiva um pouco de dor porque às vezes a gente pode pensar que é algo que aconteceu naturalmente mas também pode ser algo que é mesmo os cuidados aqui né que nem vocês sabem é as coisas aqui não são muito organizadas e não tem um controle o suficiente né talvez pudessem ver essa situação dela né da gravidez ter problemas ou de causar algum problema para ela antes mas aqui a medicina ainda tá não que não esteja avançada mas sim não há um certo atendimento adequado né então eu dói muito gente dói muito sinto muito mesmo muito mesmo ainda ontem eu geralmente fiquei mesmo mal disposta como se fosse alguém que eu conheço assim que eu já vi pessoalmente mas eu nunca vi eu moro na capital que é aqui em maputo capital de moçambique e ela mora nas outras províncias né é possível quem mais conhece a ela são os outros youtubers que são da da mesma província né e eu conheço a ela daqui da internet da internet mesmo e eu me recordo que até parece que eu tava sentir esse lado dela a partir um dos dias que ela fez um vídeo falando que uma brasileira atacou nos comentários de uma coisinha assim eu falei a fica forte não 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 dá muita atenção as pessoas que vem comentar algo negativo algo ofensivo né porque a gente tem que ir pela maioria né se a maioria são as pessoas que comentam bem são as pessoas que gostam então não devemos nos deixar tristes por comentário de uma pessoa então gente eu eu sinto como se tivesse lhe despedido né porque é uma pessoa que eu acompanha o conteúdo dela um tempo atrás parei muito tempo e quando vi esse vídeo que é bem recente eu decidi comentar falar alguma coisa porque eu fiquei tocada meu coração ficou tipo meu deus se é que ela até fez um vídeo é porque aquilo como vêu a ela né como vêu a ela e ela preferiu fazer um vídeo falando pros seguidores né e muitos comentaram ali que a deixa ela fica calma essa coisa toda então gente é muito triste poder perder alguém que a gente mesmo não conhecendo assim pessoalmente mas aqui na internet a gente já é família eu vou dizer que praticamente ela é uma colega de trabalho né é como se fosse que você não acredita porque fica tipo meu deus uma jovem ainda com um futuro muito brilhante pela frente uma pessoa querida não só pelos moçambicanos aqui também pelos brasileiros porque para quem não sabe a maior parte dos nossos seguidores aqui em moçambique são brasileiros e e é muito triste para muitos brasileiros como também para moçambicanos eu vi até alguns comentários no meu canal as pessoas falaram a nath faleceu e são brasileiros gente que conhece ela daqui das redes redes sociais e sente a dor que nem a gente aqui tá sentir tá chorar tá pensar porque que ela tinha que ir porque que será que o hospital mesmo tomou devido cuidado Será que você fica com aqueles pensamentos né mas eu sou aqui posso dizer que a alma dela descanse em paz que é que eu fico sentida nem porque ela tinha outros filhos que hoje como será nem gente porque às vezes perder a mãe é uma coisa muito dolorosa perder a mãe como perder meu deus nem sei como nem sei explicar é uma coisa difícil já conheci pessoas que cresceram sem a mãe e quando te contam a vida como foi você sente a dor dessa pessoa você sente que você se calhar não teve riqueza não teve muita coisa não teve coisas igual aos outros mas teve uma mãe que esteve ali a lutar com tudo para criar para cuidar para te dar o mínimo que ela pode né então não ter mãe dói muito para essas crianças eu espero que a família né aproxime na redes sociais sei que eles é sabiam aí que ela tinha canal acredito que sabiam aproxima e falem assim detalhamente para nós nós que estamos dolorosos mesmo estamos pensando será mesmo que não tinha como salvar a vida dessa jovem né essa jovem menina batalhadora amável gente ela super carismática sempre postava os vídeos dela e é muito triste mesmo estamos de luto num luto que não sabemos né eu gente até gravar fiquei desmoralizada quando eu soube eu fiquei tipo meu deus não é possível porque sendo uma pessoa que a gente vê aqui na internet sempre né nem parece você não vai acreditar até fui logo no momento que me formaram procurar o canal eu não será que já tiraram o canal do ar será que lá tem uma informação mas vi que não tem nada o canal tá assim no ar e eu vou deixar aí sempre na descrição você que não conhece a nata embora conhecer eu não sei se o canal dela é vai continuar ou vai ficar para quem quer saber nem de alguma coisa é melhor ficar aí com o canal dela para poder saber de alguma notícia nem melhor para que a gente fique mais atualizado do que exatamente levou ela ir embora deixar as suas filhas os seus filhos aí sozinhos né meu deus eu às vezes costumo falar que é gostaria um dia se deus me levasse enquanto a minha filha já é maior nem de idade mas só deus é que sabe ninguém escolhe ninguém tem opção ninguém tem nada só deus é que sabe qual é o nosso dia de ida de volta não sei se é que tem volta nem não se sabe então é isso aí gente eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo você que não conhece a nata eu vou deixar sempre na descrição é gente vamos ficar aí a oração por ela nem para que ela descanse em paz para que ela é de lá de onde ela estiver né as filhos filhos aqui fiquem bem que deus proteja eles nem desse mundo difícil porque gente esse mundo não é fácil não é fácil é às vezes até as pessoas que a gente confia num momento que é a pessoa já não está em vida não é confiável então não 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 fazem aquilo que a gente espera se calhar né então gente que deus protege essas crianças que ficaram aqui as crianças dela né que ficaram aqui com a gente e é isso aí gente é espero que a família entre em contato aqui com os seguidores falar alguma coisa pelo seu canal né que ficaria fácil sabermos exatamente como é que aconteceu tudo de ponta a ponta né gente é isso aí então gente não vou deixar o vídeo aqui longo mas eu queria transmitir essa dor que tá aqui gente essa dor que sempre que eu lembrar vou ficar tipo meu deus como é que é possível mas não não tem como fazer mais nada só que deus lhe deu um interno descanso né então é isso aí um beijo grande a todos vocês espero que tenham gostado desse vídeo você que não conhece a natria eu vou deixar sempre na descrição e até a próxima com aquela dor da nossa colega né tchau tchau